Gente, vocês lembram do Leôncio e do pica-pau? Vocês não estão acreditando. Olha isso aqui. Próximos stories, vem. Vem aqui. Olha isso. Não, eu tô passado. Eu tô passado. Leôncio! Olha. Olha. Gente, olha isso aqui. Olha o canto ali, ó. Gente. Eu tô passado. Olha isso. Tô chocado que eu tô vendo o Leôncio. Gente. Chique, soninho gostoso. Gente, olha. Eita. Eita. Gente. Eita. Eita. Vai, Ju. Aqui a foto. Vai, Ju. Vai, Ju. A foto. Vai pro lado. Pro lado, Ju. Vai. Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui mesmo. Vai, Ju. Vem pra cá, ó. Olha. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai, Ju. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Sério? Vem pra cá. A gente quer ver o Yarlay, não. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Gente, olha o restaurante que a gente veio almoçar. Parece um castelo. Ó. Gente, eu tô chocada. Pera aí, vou até botar meu óculos. Tô nem acreditando nisso. Olha isso. Nossa, muito lindo. Parece um castelo. Chocada, chocada. Um castelo precisa de uma princesa. Olá. Olá. Joy, sou uma princesa. Olha que a Ju, ó. A mesa. Olha que era a Jennifer Lopes. Olha. Olha essa vista maravilhosa. E ainda tem uma piscina aqui, né, ó. Olha que tudo. E aí, Ju? Tá entendendo tudo? Eu sou o papel dos meus focos. Não. Olha. E aí, Ju? E aí, você está alimentada? Tá de bombou hoje.